O livro de Enoque banido da Bíblia, o livro esquecido. O livro de Enoque é uma obra apócrifa atribuída a Enoque, bisavô de Noé, que não faz parte do cânon bíblico tradicional. Esse texto antigo traz revelações impressionantes sobre a criação, os anjos caídos e o destino da humanidade. Embora considerado sagrado por algumas tradições, foi banido da Bíblia em sua versão ocidental por seu conteúdo controverso. Em muitas igrejas ele permanece um mistério, mas em outras partes do mundo continua sendo um texto sagrado e estudado. O primeiro segredo revelado por Enoque é a existência de uma realidade espiritual complexa, além do mundo físico. Os Vigilantes e sua Queda Um dos maiores destaques do livro de Enoque é a história dos Vigilantes, anjos encarregados de vigiar a Terra. Eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, abandonando suas missões celestiais e desobedecendo as ordens divinas. A união entre os Vigilantes e os humanos gerou gigantes, seres híbridos conhecidos como Nefilins que corromperam a Terra. Essa transgressão levou à condenação dos Vigilantes e ao envio de um grande dilúvio para purificar o mundo de sua influência. Essa história chocante não aparece em detalhes na Bíblia tradicional, mas é profundamente explorada no livro de Enoque. O dilúvio e o julgamento Segundo Enoque, o dilúvio bíblico foi uma resposta direta ao caos, causado pelos Nefilins e pela corrupção dos anjos caídos. Deus enviou o dilúvio como uma forma de limpar a Terra da maldade e restaurar a ordem divina no mundo. No entanto, o julgamento dos Vigilantes não terminou com o dilúvio. Eles foram presos em um lugar escuro até o dia do juízo. Esse castigo eterno é um tema recorrente no livro, destacando a justiça divina para aqueles que desobedecem às leis celestiais. A visão de Enoque sobre o dilúvio expande a narrativa tradicional e acrescenta uma nova perspectiva sobre o julgamento divino. O mundo espiritual O livro de Enoque também nos leva a uma jornada ao mundo espiritual, revelando a estrutura do universo além do físico. Ele descreve o céu como dividido em vários níveis, cada um governado por seres espirituais poderosos e com diferentes propósitos. Enoque foi levado a esses lugares sagrados por anjos, onde viu o trono de Deus e as almas dos justos aguardando a ressurreição. Essa viagem revela um mundo vasto e complexo que interage constantemente com a realidade humana, mas muitas vezes invisível. O livro de Enoque traz à tona a relação entre o céu e a terra de uma forma detalhada e impressionante. A profecia de Enoque sobre o fim dos tempos. Enoque também é considerado um profeta e suas visões sobre o fim dos tempos são um dos aspectos mais intrigantes do livro. Ele fala de um tempo em que o mal será completamente destruído e a justiça reinará na terra, sob o governo de Deus. Os anjos caídos e os nefilins serão julgados e a humanidade será dividida entre os justos e os ímpios. Esses eventos ecoam as profecias de Apocalipse, mas são contados com o maior detalhe no livro de Enoque. Suas profecias trazem um alerta sobre o julgamento iminente e a necessidade de retidão espiritual. Os segredos da criação. O livro de Enoque também oferece detalhes fascinantes sobre os segredos da criação e as leis que governam o universo. Ele descreve como Deus criou o cosmos com precisão e como cada elemento dos astros ao tempo está sob seu controle soberano. As estrelas, o sol e a lua têm seus caminhos ordenados e qualquer desvio disso resulta em consequências cósmicas. Os anjos têm papéis definidos na manutenção dessas leis e a desobediência dos vigilantes foi uma violação desse equilíbrio. Esses segredos reforçam a ideia de que há uma ordem divina que sustenta todas as coisas. A revelação dos arcanjos. Outro ponto interessante é a importância dos arcanjos no livro de Enoque. Seres poderosos que desempenham papéis vitais. Arcanjos como Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel aparecem para guiar e proteger Enoque em suas visões e revelações. Eles são os responsáveis por combater o mal e proteger os justos, garantindo que a ordem divina seja mantida. Esses arcanjos também intercedem junto a Deus em favor da humanidade, pedindo misericórdia e justiça. A interação de Enoque com esses seres destaca a hierarquia celestial e sua importância na obra divina. A geografia do além. O livro também explora a geografia do além, descrevendo lugares onde as almas dos mortos aguardam o julgamento final. Há uma divisão clara entre o lugar dos justos, onde eles experimentam paz, e o lugar dos ímpios, onde há sofrimento. Essas descrições oferecem uma visão detalhada do que acontece após a morte, algo que não é tão explorado na Bíblia tradicional. Segundo Enoque, o destino das almas está diretamente relacionado com a justiça ou a iniquidade de suas vidas. Essa visão do além traz à tona questões profundas sobre o destino final da humanidade. O mistério da ascensão de Enoque. Uma das histórias mais intrigantes do livro é a ascensão de Enoque ao céu, onde ele não experimenta a morte física. Ele é levado diretamente à presença de Deus. Algo raro, na tradição bíblica, sendo comparável apenas ao profeta Elias. Essa ascensão reflete o status especial de Enoque como um profeta e servo justo de Deus, merecendo essa honra única. A narrativa de sua ascensão reforça a ideia de que há recompensas eternas para aqueles que seguem o caminho divino. A ascensão de Enoque continua sendo um mistério fascinante na teologia bíblica e apócrifa. O conhecimento proibido. Outro segredo revelado no livro de Enoque é o conhecimento proibido que os vigilantes ensinaram à humanidade. Eles ensinaram artes ocultas como magia, astrologia e armamentos, corrompendo os seres humanos e causando destruição. Esse conhecimento trouxe violência, luxúria e orgulho à terra, afastando os humanos dos caminhos de Deus. A transgressão dos vigilantes é vista como a causa de muitas das corrupções que vemos na humanidade até hoje. A mensagem do livro é clara. O conhecimento sem sabedoria e sem obediência a Deus pode levar à ruína. A intervenção divina. Após a corrupção dos humanos pelos vigilantes, Deus interveio diretamente para restaurar a ordem e a justiça no mundo. Ele ordenou a destruição dos gigantes, filhos dos vigilantes, e colocou um fim na influência desses anjos caídos sobre a terra. Essa intervenção divina marcou um ponto de virada na história da humanidade, restaurando o equilíbrio quebrado. O julgamento de Deus foi um sinal claro de que a justiça divina prevaleceria sobre a maldade e a corrupção. No entanto, as cicatrizes deixadas pela queda dos vigilantes continuaram a afetar o curso da história humana. A prisão dos anjos caídos. O livro de Enoque descreve com detalhes a prisão dos anjos caídos, que foram acorrentados e trancados nas profundezas da terra. Eles aguardam o dia do julgamento final, quando serão definitivamente condenados pela rebelião contra Deus. Esse castigo é um símbolo da justiça divina e da inevitabilidade do julgamento para aqueles que se desviam do caminho de Deus. A prisão dos anjos caídos também ilustra o poder de Deus sobre todas as criaturas, tanto celestiais quanto terrenas. Enoque testemunhou essa prisão como parte de suas visões, reforçando a importância de seguir os mandamentos divinos. A missão de Enoque. Deus confiou a Enoque a missão de avisar os vigilantes sobre seu destino, informando-os de que sua intercessão não seria aceita. Enoque foi enviado aos anjos caídos para lhes transmitir a mensagem de condenação. Mas sua súplica foi em vão. Os anjos pediram que Enoque intercedesse por eles, mas Deus já havia decretado seu julgamento irreversível. Essa missão foi uma prova do papel de Enoque como profeta, intermediário entre o céu e a terra e servo fiel de Deus. A recusa de Deus em perdoar os vigilantes ressalta a gravidade de sua transgressão. O destino dos justos. O livro de Enoque não trata apenas de condenação, mas também traz uma visão esperançosa para os justos que seguem os caminhos de Deus. Ele descreve um futuro glorioso, onde os justos herdarão a terra e viverão em paz sob o reinado divino. Enoque viu em suas visões um novo mundo, purificado do mal, onde a justiça prevalece e o sofrimento é eliminado. Esse destino dos justos é um contraste claro com o destino dos ímpios, que enfrentarão julgamento e destruição. Em Mensagem de Esperança é uma das mais poderosas do livro, inspirando fé e perseverança nos crentes. A revelação final, o livro de Enoque termina com uma revelação sobre a importância da obediência às leis divinas e o cumprimento dos propósitos de Deus. A queda dos anjos e a corrupção dos humanos são apresentados como advertências sobre os perigos da desobediência. Enoque nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e que sua justiça se manifestará no momento certo. Ele também oferece conselhos sobre como viver uma vida em harmonia com as leis divinas, garantindo um futuro abençoado. A revelação final é um chamado à retidão e à fé inabalável no plano divino, seja qual for a escuridão que possa vir. Embora tenha sido excluído da maioria das Bíblias, o livro de Enoque permanece um texto de grande importância para aqueles que exploram as origens da humanidade e a batalha entre o bem e o mal. Seus segredos chocantes continuam a desafiar e inspirar estudiosos e fiéis, oferecendo uma visão única do plano divino, assim seja.